Tá pesado, Si? Tá, então eu vou tirar o peso aqui. Sem peso, né? Sem peso. Vai lá. Como a gente tá focado em ensinar o exercício, peso é que pouco importa. É, eu costumo dizer que aqui o Smith é como as rodinhas da bicicleta pra você aprender a andar, Renatão. Ó. Tem muita gente que faz isso na academia. Eu posso falar? Tem muita gente. Pode continuar assim, por favor. Continua, Si. Eu vou pedir pra você continuar. Continua. Muitas pessoas que realizam agachamento no Smith. Vai fazendo, sim. Tendem, por favor, não para. Tendem a manter o tronco, olha aqui, pessoal. Paralelo à barra, tá vendo? Formando um movimento reto. Tá vendo aqui, ó? Movimento reto. Eu tô aqui puxando aqui, ó. Olha lá. Tá aqui, ó. Observem como os pés delas estão projetados à frente. Exatamente. Mostra aí, Maurício. Ela literalmente, né, Julião, está descendo nesse movimento alinhado. Entendendo que se ela projetar pra cá, ela pode machucar a sua coluna. Isso. Tá deixando a coluna dela reta. Então, aqui, ó. Eu estou forçando demasiadamente os eretores da coluna ou da espinha dela e também o joelho. Porque quando ela faz a flexão, a direção da força vai exatamente pra frente, na direção do joelho. É isso que não deve acontecer. Guarda a barra pra mim. Por favor, vem pra cá agora. Ó, primeiro. Eu vi você se posicionando. Eu preciso que você aprenda a se posicionar de forma correta na barra. Como que você vai fazer isso? Existem marcações na barra ou você pega nas extremidades. Faz isso pra mim, por favor. Estende seus braços. Olha aí, ó. Fazendo dessa forma, ela já consegue encontrar o centro da barra. Coisa que ela não estava fazendo na série anterior. Pronto. Agora eu quero que você posicione a barra em cima dos trapézios. Não em cima da sua cervical. Ótimo. Tá posicionada de forma correta? Pronto. Agora você pode ajustar aqui seu braço pra onde você tenha maior conforto. Se você tem mobilidade nos ombros, pode pegar mais fechado. Por quê? Porque pegar mais fechado vai ajudar você a fazer o quê? Projetar o peitoral pra cima e manter a curvatura da coluna sempre preservada. No caso da Simone, ela tem aqui bastante mobilidade no ombro. Então ela consegue segurar fechadinho. Se você não conseguir, pode segurar mais aberto sem problema. A ação do exercício não irá mudar por causa da amplitude da sua pegada. Agora eu quero que vocês observem uma coisa que é extremamente importante. O posicionamento dos pés do praticante. Então, observem o eixo do aparelho. Esse eixo do aparelho vai servir pra nortear vocês. Então vamos imaginar que eu tenho uma linha aqui e eu vou posicionar os pés dela com uma amplitude levemente maior do que o quadril dela, do que a distância do quadril. Com as pontas dos pés abduzidas pra promover mais trabalho de glúteo e também da parte interna da coxa, dos adutores. Pronto. Agora ela está bem posicionada e de acordo com o eixo da máquina. Observem que antes o pé dela estava projetado demasiadamente pra trás. Eu vou começar o movimento. O motor primário do movimento, nunca esqueçam disso, é o quadril. Ela vai fazer uma antiversão. Então vocês vão imaginar que eu estou aqui, ó, puxando uma corda pra trás e trazendo o quadril dela. Junto com isso, ela vai fazer uma flexão do joelho levemente abduzida. Então ela vai forçar um pouquinho o joelho dela pra fora. Pra quê? Pra direcionar esse joelho na mesma linha da ponta dos pés dela. É muito importante esse alinhamento porque evita as lesões. Vamos lá, Si. Tirou a barra. Posicionada. Agora eu puxei seu quadril pra trás. Abriu seu joelho. Aí, voltou. Agora você vai sempre manter o seu olhar fixo pra cima. Desceu. Mudou totalmente. Desceu. Subiu. Observem aqui, ó. O joelho dela. Na mesma direção da ponta dos pés. Ó, como ficou um movimento mais limpo, mais plástico, mais fácil. Um movimento bonito. Com a coluna preservada. Peitoral sempre projetado pra cima. E agora vem controle. Observem. Ela vai descer. Controlando. Não cai. E volta à posição inicial, controlando também a força dela. Se ela quisesse, ela poderia fazer um movimento balístico, explosivo. Mas não é essa a função. A função é qual? Manter mais tempo contraído. Até porque eu não consigo trabalhar com um volume de carga muito grande. Então aqui nós estamos naquela fase de desenvolvimento de cognição. E também aperfeiçoando a técnica do agachamento, Renato. Perfeito, Julião. Perfeito. Si, obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Obrigado.